E aí simers, tudo bem com vocês? Aqui quem fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo no canal GamesSims. O vídeo de hoje é um vídeo de Natal, eu sei que disse que nem fazer mais nenhum vídeo de Natal, mas acabou que um inscrito fez essa sugestão e eu achei interessante e resolvi fazer. Não sei se ficou do gosto de vocês ou do gosto dele, mas eu tentei fazer o que eu consegui. O inscrito é o Longate com 2T, ele sugeriu uma casa de Natal brasileira, digamos assim, que se fosse no verão, tinha decorações de Natal no verão e tudo mais. Então eu acabei fazendo essa construção e espero que vocês tenham gostado. Ela não ficou bem com a aparência brasileira, mas ela está no verão, está em Waze Springs, então a aparência é mais quente para ela e tudo mais. Então eu acho que ficou bem legal desse jeito e espero que vocês gostem também. Ela não é uma casa muito grande, ela é uma casa pequena, tem dois quartos, sala, cozinha, um banheiro somente, então acho que ficou bem legal. E lembrando que vai ter essa construção dia 25, que vai ter uma construção que eu ainda não fiz aqui no canal e construção de Natal, obviamente. E também vai ter uma coisa diferente nessa construção que eu espero que vocês gostem. E é isso, eu não posso falar muita coisa senão vai sair um spoiler aqui sem querer e eu não vou querer isso, não é mesmo? Então eu fiz essa casa na parte externa e já basicamente está pronta, eu não vou alterar mais em nada. Eu gostei bastante do resultado, acho que ficou legal. E se você está gostando dela não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Tudo isso aí para mim é muito importante também e que você assista esse vídeo até o final, se possível me ajuda muito. Lembrando que minhas redes sociais estão por aí também, que é o Instagram, que é por onde eu mais fico ativo no Instagram. Tem a página no Facebook também que é só para postação de coisas do canal. E tem o Twitter que eu não costumo usar muito, mas é essa aí, essas redes sociais estão aí, se vocês quiserem seguir pode seguir. Então é isso, a parte externa basicamente já terminei a parte estrutural, como eu tinha disse, estou só arrumando um trilhado. Que foi um pouco desafiador no começo, mas depois eu peguei o jeito e segui em diante com o projeto que eu queria. Que é o projeto que eu queria inicialmente mesmo. Essa casa que vocês estão vendo aí do lado é uma casa que ia sair no canal, mas eu acabei desistindo dela. Então vocês não vão ver ela aqui no canal, vocês estão vendo só ela aí, coitada. Aí no cantinho, né? Então essa casa, ela ficou... Ela tem uma decoração diferente das decorações que eu costumo fazer, que eu fiz ultimamente, né? Ela tem uma decoração mais alternativa, assim. Não é tão diferente a uma assim, mas é uma decoração diferente, vocês vão ver. Quando eu for fazer a parte interna, né? Então na parte externa eu deixei essas áreas aí na parte de trás, né? Passei muita área de lazer e tudo mais. Coloquei piscina, coloquei churrasqueira, coloquei coisas bem, né? Que a gente faz no verão. E eu acho que ficou ornando muito bem com a construção. A parte do telhado, eu utilizei esse telhado do Aventuras na Selva. Que eu não costumo utilizar muito esse padrão de telhado, né? Vermelho, assim. A última vez que eu usei ele, se eu não me engano, foi na casa luxuosa compacta, se eu não me engano. E eu não costumo usar tanto, eu nem sei porque, né? Mas eu acabei usando aí, que faz muito sentido com essa construção. Coloquei a piscina aí, nesse formato... Esse formato que eu não sei o nome, mas eu espero que vocês saibam. Então eu fiz um deckzinho aí também. Tudo pra ficar bem bacana na parte da piscina. Tem essa área aí, essa varandinha, né? Que vai dar pra sala de TV. Mas é só uma varandinha mesmo de fácil acesso. Pra parte da piscina. Fiz a parte do piso aí embaixo. Deixei algumas partes verdes assim pra mim colocar uma grama. E... Eu acho que ficou... Eu não coloquei tanta planta assim nessa parte de trás. Coloquei pouquinha planta mesmo. Mas quando vocês forem ver... Que a plantação tá bem. É... Misturando... Plantas de Ways Springs com outras plantas de outras cidades, né? Então... Fiz essa mistureba aí no jardim também. Ahn... Eu coloquei esse piso. Essa pintura também azul. Eu acho que é azul, né? Um verde. Um verde azulado. Não sei muito bem que cor é essa. Mas eu coloquei essa cor e o marronzinho. Em algumas outras partes da casa. Coloquei um jardim na frente. Como eu tinha falado pra vocês. Coloquei alguns cactos. Que é uma vegetação mais nativa de Ways Springs, né? E... Eu quis colocar aí também pra puxar pra esse lado da cidade, né? Coloquei mais plantas do que as casas de Ways Springs tem. Coloquei. Mas... Fazer o que? Coloquei alguns coqueiros aí também. Pra trazer esse clima de verão. Praia e tudo mais. Coloquei essas plantinhas roxas na parte de trás. E... Por isso que eu falei que eu não coloquei tanta planta assim. Mas eu acho que ficou visualmente muito cheio de planta, né? Mas eu acho que o resultado ficou bem legal. Ahn... Coloquei algumas plantinhas aí. Agora eu já vou pra parte de imobiliação da casa, né? E esse vídeo era pra ter saído na sexta-feira, né? Eu tô narrando na própria sexta. Mas era pra ter saído na sexta-feira meio-dia. Mas eu acho que não vai dar pra postar na sexta. Em nenhum outro horário. Então... Vai sair no domingo mesmo. Esse vídeo aqui. Né? Coloquei algumas cadeirinhas. Eu utilizei bastante esse banquinho e essa cadeira do... Se eu não me engano, eu acho que é do negócio do tobogão lá que veio, né? Quintal Divertido. Acho que é isso. Se eu não me engano, é desse pacote. Coloquei churrasqueira. Coloquei essa bancadinha aí pra fazer a comida. Essas coisas básicas de churrasqueira, né? Coloquei essa cestinha. Vou colocar também a mesa que veio no Quintal Divertido, né? Que é um pacote de objetos. Coleção de objetos, na verdade. Coleção de objetos. E ficou tudo meio que combinando assim, né? Coloquei essas luzinhas de Havaiana. Vou chamar de luz de Havaiana porque é uma luzinha de sandália, né? Que veio na atualização gratuita junto com essas luminárias de Papai Noel. Com prancha de surf. E também com aquele boneco de areia, né? Então eu coloquei esses objetos pra puxar essa parte de Natal, né? Com o verão. Então eu coloquei eles aí meio aleatórios. Acho que ficou bem bonitinho essa parte da churrasqueira. Que se você me segue no Instagram, eu já postei spoiler dessa parte aqui. Lá no Instagram. Então se você me segue lá, você viu o que estava vindo pro canal, né? Então por isso que é importante você me seguir lá. Tô fazendo mais enquetes agora na comunidade do YouTube, né? Eu acho que alcança mais pessoas do canal. Então eu acho que eu parei de fazer as enquetes pelo Instagram. E tô fazendo agora só pela comunidade. Que é onde tá a maior parte dos inscritos, né? Então na parte interna, como vocês estão vendo aí. Eu fiz e coloquei azul em toda a casa. Partiu em cima também. Coloquei um computadorzinho aí. Coloquei também bastante de livros no cantinho aí. Coloquei esse boneco de neve, né? Esse quebra-nosas. Acho que é quebra-nosas o nome desse boneco aí, né? De Natal. Coloquei mais algumas chinelinhas. Coloquei a árvore que veio no pacote grátis. E eu não usei alguns pacotes de digitações por motivos de que eu já tava usando ele muito, né? Então acabei colocando esses outros objetos aí de Natal também. E essa casa não tem os objetos que saíram da última atualização. Porque essa atualização nem saiu ainda, né? Que é a próxima atualização de Natal. Que vem com alguns poucos objetos assim, né? Mas... Se essa atualização sair assim... Acho que vai sair terça-feira, né? Dia 18. Eu talvez traga uma casinha decoradinha pro Natal assim. Quem sabe, né? Então vamos ver aí o que que vai dar. E vamos ver também desse vídeo tem que bater a meta de 90 likes. Pra poder... Pra mim poder fazer essa outra casa de Natal menor. Com esses outros objetos que vem na atualização e tudo mais. Então... Aguardem que se vocês derem os likes, né? Os 90 likes a gente consegue fazer essa casinha aí. E a sala de jantar foi uma sala que eu achei que ficou bem legal. Ficou um estilo diferente assim, né? Utilizei esses móveis do... Rumo a Fama. Coloquei algumas outras luzinhas assim também. E eu acho que ficou uma parte bem agradável, né? Com essa porta francesa. Eu acho que o nome disso é porta francesa. Porque nos Irmãos da Obras, sempre eles falam dessa porta francesa. É uma porta parecida com essa. Então... Eu acabei chamando ela assim também. A cozinha. Foi uma parte que eu menos gostei da casa, eu acho. Não sei porque. Acho que esse telhado tá me deixando muito desanimado. Esse telhado não. É esse teto das casas, né? A gente tá me deixando muito desanimado. Porque fica escuro. E na hora de tirar as fotos não fica tão bonito. Então... Eu acho que isso ajudou um pouco pra mim. Não gosto tanto assim da cozinha. E... Eu acho que... Espero que eles corrijam isso logo, né? Eu acabei de perceber que tem outro bug no jogo. Além desse... O telhado. Que é um bug que a gente não consegue colocar adorno. Quando a gente faz um... A parte do segundo andar redonda, sabe? Quando a gente faz uma varandinha que tem a borda redonda. Nessa borda eu não consigo colocar... Aquele adorno, né? De parede que a gente coloca. Eu não sei se é só o meu. Ou se é um bug do jogo. Comenta aqui embaixo se o senhor também tá fazendo esse bug. Mas isso é uma coisa muito chata. Pra mim também. Eu coloquei um papel de noelzinho aí. Também de praia aí na cantinho. Coloquei alguns enfeites de natal. E essa casa ela tá mais enfeitada pro natal do que a outra que eu fiz. A última casa que saiu. Porque essa não tem a neve que traz um peso maior do natal na nossa cabeça, né? Então eu quis caprichar um pouco mais na decoração interna. Pra poder puxar mais o natal. Sem a neve a gente imagina uma casa normal. De praia. Sei lá. De verão. Então eu quis puxar mais essa decoração. Pra fazer a gente lembrar mais que ainda é natal. Então na sala de jantar também ficou uma sala bem simples. Essa casa é uma casa bem simples na parte da decoração. É uma casa mais humilde, digamos assim, né? E aquela outra era uma casa muito mais chique. E cara, essa é uma casa mais baratinha, né? De uma família assim de classe média, talvez, e tudo mais. Então essa é a única lareira da casa, tá? Porque é a casa no verão, né? Então já é quente. Então eu não coloquei tanta lareira assim. Coloquei essa daí só pra dar um charmezinho a mais. E separei essa parte aí do cantinho pra TV. Coloquei duas poltroninhas aí também. E eu acho que ficou super ok assim. Essa parte da sala ser assim menorzinha mesmo. Coloquei também um boneco de neve aqui no cantinho. Coloquei essa árvore de natal, alguns presentes. E coloquei... Os presentes são do estações mesmo. Porque eu não consegui achar os outros presentes que vieram no pacote. Mas é isso mesmo. Coloquei um tapetinho aí nessa parte do hall, né? Coloquei... Se eu não me engano, eu coloquei outro computador aí em cima. Ou foi só uma estante de livros. Eu não me lembro muito bem. Mas eu acho que foi... É só isso mesmo que eu coloquei uma estante de livros. Algumas sapatinhas... Algumas... Essas luminárias de sandália, né? Coloquei também... E aqui no segundo andar eu vou fazer só mais um... Esse hallzinho de entrada com algumas poltronas. E vou fazer dois quartos. O quarto principal e o quarto mais básico. Assim como a cama de casal mesmo. E esse quarto principal eu achei bem bonitinho. Tem cores mais clarinhas, mais pastéis. E vai ter cama. Vai ter tudo que um quarto precisa. Pra poder ficar no estilo bem bonitinho, né? Eu acho que ficou bem legal esse quarto com o resto da casa. Tem uma decoraçãozinha de Natal. Mesmo que seja pouca, mas tem. E lembrando que... Esse vídeo é um vídeo de especial de Natal. Mais ou menos, né? Natal de verão. E ele provavelmente vai ser o último. Antes do grande especial de Natal. Eu vou dar um tempo um pouco nos vídeos. Talvez. Eu traga outro vídeo. Talvez não. Então... Pode ser que seja o último vídeo antes do grande especial de Natal. Dia 25. Mas pode ser que não. Ainda não sei. Vamos pensar por aí, né? Vai que eu faço essa casinha pequena. Se esse vídeo bater a meta de 90 likes. Então... Eu deixo aqui pra vocês a responsabilidade dos 90 likes. Segue nas redes sociais também. Eu vou deixar vocês por aqui assistindo o resto da Constituição. Que é só a mesma decoração dos dois comos. E... Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!